E aí pessoas que assistem o meu canal, beleza? Aqui quem fala é o Davi, estou trazendo mais um vídeo. Hoje eu vou estar ensinando pra vocês como fazer perto do seu mapa no Minecraft. Eu vou ensinar pra 1.12, esse vídeo vai ser bem rápido. Vou ensinar lá pra 1.12 e pra baixo, que é o meu sistema universal. E quem sabe talvez eu possa até mesmo fazer um próximo vídeo, que é o 1.13 e tal. Mas aí, bora começar. Primeira coisa que você vai precisar é do Minecraft aberto, uma pasta, arquivo. Eu vou recomendar só alguma inventagem, geralmente o mapa. Eu vou ensinar como exportar e carregar o mundo. Primeira coisa que eu vou mandar abrir o Minecraft, já tá aqui no 1.12. Bora só abrir o Minecraft. Vamos criar um mundo novo. Você vai ser um criativo, vai ser chamado novo mundo. Pronto, o mundo carregou, estamos aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, você não precisa fazer isso. A gente vai criar seu mundo e tal, fazer o que você quiser. A gente vai sair do mundo criativo. E vai vir aqui no mapa. A gente vai apertar em editar. E quando você repor o ícone, mudar o mundo, a gente vai criar essa pastazinha daqui, ó. Que é a pasta do jogo. Deixa eu chamar pra cá. Essa daqui. Cada pasta e arquivo que tem aqui, são mecânica do jogo, do mapa assim. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso daqui. A gente pode copiar o arrastamento e jogar no pendrive. Aqui eu vou pegar o pendrive. Uma arrasta do jogo. Vou botar aqui no ar. Vou desculpar esse daqui. Desculpa. É só voltar, a capacidade tá vazia. Depois eu vou pegar todos esses arquivos. E vai arrastar o copiar e colar aqui. Pronto, os arquivos aqui já foram salvos. Aí você pode fechar as duas telhas. Não vai ter nenhum problema. Você vai guardar no meio. E pronto. Você já tem um backflip no seu mundo. Aí agora vamos carregar o mundo. Por exemplo, vamos supor que esse mundo daqui eu apareço. E eu tô tendo que criar outro totalmente do zero. Vou botar um menu aqui. Sei lá, qualquer coisa. Vai criar um novo clube aqui. A gente vai pegar essa pasta aqui da PC. A gente vai pegar todas as exportações que estão aqui. Carregar o clube aqui. Pronto, já foi carregado. Está aí. Tem que editar. Abre de pasta. E a gente vai excluir essa pasta desse mundo. O que vai ser desse mundo atual? A gente vai pegando as pastas antigas. Com todos os arquivos do mundo anterior. E vai colar. Pronto. A gente já pode fechar as duas telhas. E o mundo já está totalmente aqui. A gente pode carregar isso. A gente vai parar do mundo onde a gente está. Isso também é utilizado como prática de coisa de servidor ou guarda-mundo. Inclusive é utilizado também para guarda-mundo. Por exemplo, um Skyblock. Isso agora é um Bedwars. Você guarda as exportações do mapa. Transfere-a para o servidor ou volta para a pessoa baixada. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um pouco diferente. Porque deve ter muita gente que não sabe como fazer backups no mapa. Então você pode dar isso daqui para servidor. Quanto para salvar mapas dele. E é uma boa dica aqui. Guardar é um pendrive. Espero que vocês tenham gostado. Dê like, se inscreva no canal. Compartilhe com todo mundo desse vídeo. Deus falou e foi. E pessoal, eu vim aqui no final do vídeo rápido. Para falar, perguntar na verdade para vocês. Se seria uma boa ideia eu abrir um servidor. Eu fiz um post lá no meu Instagram. Perguntando se seria uma boa ideia abrir um servidor de Minecraft para jogar com vocês. Aí eu estou vendo. Já estou até mesmo criando pequenos servidores aqui. Coloquem nos comentários se vocês vão querer um servidor grande para todo mundo jogar. Enfim, tchau.